e esse é o canal do Pura Vídeos, vamos lá fazer o inbox da mesa game e o games mesa game com LED, vamos lá montar, aberto o pacote, veio o manual né, aqui aparentemente parece as pernas da mesa, vamos lá começar a montar, show de bola, aqui são os travessos que vai no meio da mesa, essa aqui é a mesa, essa aqui são as pernas que seguram ela, parece bem simples de montar, bora começar a montar, vamos lá ver o manual, show de bola, caixão na primeira peça aqui, já vem os parafusinhos, caixava aí, além, todos os parafusinhos aqui ó, show de bola, pronto, é montado aqui ó, encaixado as travas nas pernas, pronto, e vamos para a outra etapa, pronto, montamos a barra aqui, superior, ó, tá ficando quase montadinha, show de bola, só encaixando os parafusos aqui ó, tudo parafusado, ó, fácil, prático, show, continuando, colocando o LED aqui, coloco o LED aqui por dentro aqui ó, acho que vou colocar a tampa, voltinho, mesa montadinha, liguei os LED ali ó, coloca os blocos lá dentro, aí ó, chique, no último, mesa de um metro e vinte por setenta e cinco, um metro e vinte de largura né, 75 de largura, um metro e vinte de comprimento, ó, aqui ó, as tampinha, vamos colocar os fiozinhos, acabamento, aqui, né, coloco o LED lá dentro, lá, liguei os fiozinhos ali, top demais a mesinha, tem um controle para você mudar os LED, né, agora, só montar o setup ali, e já era, beleza, essa é a mesa game, comprei ela no Carrefour, comprei ela na, acho que não foi, no segunda-feira, uns quatro dias para chegar, top demais, Will Games, beleza, valeu, esquece de deixar o like aí, aquela força, aquela moral para nós, pura vídeo, valeu, valeu, falou!